Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. No mundo contemporâneo, a produção de energia é estratégica para o crescimento econômico e a projeção internacional de um país. O Brasil tem tanto combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, quanto energia limpa, como a das matrizes mais sustentáveis e renováveis do planeta. E quem cuida de todos esses assuntos é o Ministério de Minas e Energia. O convidado desta edição do Brasil em Pauta é quem está à frente da pasta, o ministro Bento Albuquerque. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite. Eu é que agradeço. É um prazer e uma honra estar aqui no Brasil em Pauta e eu espero que a gente tenha uma ótima conversa na noite de hoje. Com certeza teremos. E quem também participa do Brasil em Pauta é a jornalista da ABC de Brasília, Catiu Cianeri, que também apresenta o Repórter Brasil. Boa noite, Catiu Cianeri. Boa noite, Paulo. Boa noite, ministro. Vai ser um prazer essa nossa conversa. Boa noite, Caciu. Ministro, como nós falamos aqui na abertura do Brasil em Pauta, um país, ele deter energia faz com que ele tenha uma projeção internacional. Diríamos que é um soft power. Como é que o Brasil, ele se enquadra nesse mercado mundial de energia, ministro? Eu diria que o Brasil é uma referência no mercado internacional de energia e é reconhecido pelas Nações Unidas. O Brasil foi convidado, por exemplo, para liderar um grupo de países na transição energética e nós vamos apresentar o nosso trabalho na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Então, o Brasil, como você muito bem colocou, é uma referência no mundo e a energia estratégica para qualquer país, ainda mais no momento em que o mundo vive uma transição energética para uma economia de baixo carbono. Ministro, o Brasil, então, é um protagonista mundial nesse setor. O que a gente tem conseguido ganhar com essa posição? A nossa energia, ela é muito renovável. A nossa matriz, por exemplo, elétrica, 83% dela é de energia renovável. Se nós formos falar de energia limpa, nós agregaríamos a isso 2% da energia nuclear, ou seja, 85%. Enquanto que no mundo, a média dos países da OCDE, que são os países mais ricos do mundo, é da ordem de 25%. Então, mostra a diferença da matriz e como a nossa matriz é sustentável, como o Paulo colocou no início aqui da nossa conversa. Então, o Brasil, ele tem essa matriz e não foi uma matriz que foi construída agora. Nós construímos isso há 50 anos atrás, quando construímos Itaipu, a grande hidrelétrica de Itaipu, quando fomos para a energia nuclear, já operamos usinas nucleares há 40 anos, com segurança e com reconhecida competência, e também lançamos o programa de biocombustível com o Proalco. Não sei se vocês se lembram disso. Lembro, a gente usava até, inclusive, falando de biocombustível, a mamona, né? Para fazer o biocombustível a partir daquela planta. Agora, considerando todos esses diferentes tipos de produção de energia, nós temos os combustíveis fósseis, nós temos energia eólica, energia solar, biocombustíveis, energia nuclear, por ter esse leque tão diversificado, essa matriz energética tão diversificada, isso também atrai investidores externos? É mais fácil eles identificarem nichos para investimentos no Brasil? Ó, nos últimos anos, o maior investimento que tem sido realizado no país tem sido no setor de energia. Seja ele no setor de petróleo, gás e biocombustíveis, seja ele no setor elétrico. São investimentos trilionários. Nos próximos 10 anos, nós devemos ter investimentos da ordem de 3 trilhões de reais. E isso tem ocorrido ano a ano. Investimentos estão sendo feitos de centenas de bilhões de reais nos últimos dois anos, e teremos aí mais outros 2 trilhões e meio de reais até 2030. E isso por quê? Porque nós temos atratividade, temos uma diversidade de fontes de energia e temos também segurança jurídica e regulatória, que isso é extremamente importante para atrair investimentos privados. Ministro, a gente vê então o Brasil numa posição de vanguarda nessa substituição por uma energia limpa, por uma energia renovável, como a gente falou. A gente tem diversas fontes, 85% é de energia renovável, como o senhor disse. Estamos à frente quando a gente compara com outros países? É, estamos à frente até pelas próprias características do Brasil. Nós temos abundância de fontes energéticas, temos um território continental. E isso tudo leva o Brasil a ter esse papel dentro da matriz energética mundial. Agora, a cooperação é fundamental. Eu tive uma reunião com o Interamericano de Desenvolvimento, com outros 5 colegas da América do Sul e do Caribe. E ali nós discutimos a transição energética, novas fontes energéticas, como o hidrogênio. E a cooperação tem que existir. Eu disse hoje, na nossa reunião, que não existe uma tecnologia única e não existe um modelo único para a expansão energética do mundo. O que nós temos que procurar é cooperação, desenvolvimento conjunto, e aí sim, o mundo terá uma matriz energética mais limpa e é isso que se busca, evitando assim, essa questão climática que tanto se discute hoje em dia. Essa questão da descarbonização é uma questão interessante. Alguns países estão mais avançados que o Brasil em todo o trade que envolve esse setor. O Brasil pode também deslanchar em termos de indústria, em termos de carros elétricos? Como é que o senhor consegue fazer uma projeção para os próximos anos? Como eu disse, não existe um modelo único. Cada país, cada região tem que ver as suas competências e aquilo que ele pode transformar em benefícios para a sua sociedade. E nisso o Brasil também tem condições privilegiadas se comparadas com outros países. O Brasil, por exemplo, tem um agronegócio que é uma referência mundial. Em termos de sustentabilidade e que proporciona, por exemplo, de nós sermos o país liderando a questão dos biocombustíveis no mundo. A nossa matriz de transporte é considerada a matriz de transporte mais limpa do mundo. Por quê? Porque nós desenvolvemos o proálcool, temos o etanol, uma mistura de 27% na gasolina, temos o biodiesel, uma mistura de 13% no diesel. E isso tornou a nossa matriz de transporte a matriz mais limpa do mundo. Então, temos muito a contribuir com o mundo, mas, volto a dizer, temos que ter também muita cooperação. E isso nós estamos construindo, nos últimos dois anos, cooperações bastante firmes e que está trazendo benefícios para todos. E o setor energético é fundamental para o mundo dos negócios, né? Como é que a gente pode traduzir essa vanguarda, esse avanço, essa diversidade de matriz energética, quando se trata de preço, de melhorar a vida desses negócios que o Brasil tem com a indústria, o agronegócio? O que o senhor pode dizer que o governo está oferecendo para esse setor, para melhorar isso? Nós estamos oferecendo uma diversidade de agentes que estão entrando no nosso mercado. Quanto mais competidores nós tivermos, melhores serão os preços. Por quê? Porque nós teremos maior oferta. O problema do nosso país, até alguns anos atrás, é que havia uma grande concentração. Por exemplo, vamos falar da Petrobras. A Petrobras, o monopólio do petróleo, ele acabou há mais de 20 anos. Só tem que a Petrobras continuou como agente dominante e concentrador do mercado. A culpa não é da Petrobras. A culpa é das políticas públicas que não permitiram que outros agentes entrassem, outras empresas entrassem no mercado brasileiro. E isso começou a ocorrer nos últimos anos, particularmente nos últimos dois anos. Então, a Petrobras, que é uma grande empresa, uma empresa que é orgulho de todo brasileiro, mas nós temos que ter outras empresas que possam competir com a Petrobras, oferecer outros produtos. E assim ocorre também na energia elétrica, assim ocorre na distribuição de combustíveis e por aí vai. Em relação a essa questão da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia divulgou neste mês de abril que existem novos parâmetros em relação à licitação que vai ocorrer dos campos de Atapu e Sépia, que não foram licitados lá em 2019. Quais são as mudanças? E eu percebi que elas, de uma certa forma, facilitam a penetração de competidores externos no Brasil. Estou certo ou errado, ministro? Está corretíssimo. Nós realizamos, em 2019, o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo, onde saíram os campos de Búzios e Itapu. Ano passado, apesar da pandemia, Búzios, o campo de Búzios, bateu o recorde de produção de petróleo. O Brasil bateu o recorde de exportação de petróleo, muito por conta da realização desse leilão de 2019, que permitiu investimentos nessa área do pré-sal, que tem um petróleo de altíssima qualidade e levou o Brasil a bater recorde de exportação e de produção de petróleo. Nós aprendemos algumas lições com o leilão que foi realizado no final de 2019. E começamos a preparar, desde o início de 2020, as condições para realizar o leilão de CEP e Itapu, que será o segundo maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo, que vamos realizar em dezembro desse ano. E, com isso, nós vamos eliminar as incertezas, que nós observamos que alguns agentes externos não se sentiam seguros. Então, eliminamos as incertezas, demos maior previsibilidade, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse sucesso será exitoso, trará muitos investimentos para o Brasil, e vamos expandir a nossa produção de petróleo e gás natural. Dá para fazer mais uma perguntinha antes? E o senhor fala dessa produção crescente para os próximos anos. A expectativa é essa também, de aumentar essa produção, essa exportação? Eu falo até com indisfarçável orgulho. O Brasil se tornou exportador de petróleo em 2019. Em setembro de 2019, eu recebi uma ligação do diretor executivo da Agência Internacional de Energia, me cumprimentando, porque o Brasil tinha se tornado um exportador líquido de petróleo. E hoje, nós já somos o sétimo maior exportador de petróleo do mundo. E nos próximos 10 anos, seremos o quinto maior exportador de petróleo do mundo. Considerando os países da OPEP? Considerando os países da OPEP. E seremos o quinto maior produtor também de petróleo do mundo nos próximos 10 anos, fruto desses leilões exitosos, fruto das resoluções do Conselho Nacional de Política Energética e as suas resoluções. Então, é assim que a gente faz, com governança, segurança jurídica e regulatória, respeito aos contratos e tudo isso leva à previsibilidade, que é fundamental para que haja investimentos. Ministro, a conversa está ótima, o papo vai continuar agora no segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. A gente está indo para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ministro, a gente falou bastante sobre a energia no primeiro bloco, vamos falar também nesse segundo bloco, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o setor de mineração. Eu vejo que o senhor destaca muito esse setor, é um setor que tem um peso grande na economia brasileira, na pauta de exportações. Eu queria que o senhor falasse da importância desse setor também, que está na alçada do Ministério de Minas e Energia e como nesse governo eu vejo que ele foi melhor estruturado. Obrigado, Paulo. A mineração, os minerais, são essenciais para o nosso dia a dia. E o Brasil tem uma variedade, uma abundância enorme de minerais. Nós temos mais de 80 variedades de minerais. E na pauta de exportações, por exemplo, o minério de ferro é o segundo item, só sendo superado pelo agronegócio. O petróleo é o terceiro. E a mineração traz muito investimentos para o Brasil. E você sabe quanto do nosso território há atividade mineral? Menos de 0,7%. É muito pouco. Você imagina a potencialidade que o país tem. Dava para chegar em quantos? Em quantos por cento, ministro? Ah, eu imagino que possa chegar a 15, 20%. Estamos bem abaixo, né? Estamos bem abaixo. Outros países, como Chile, Austrália, têm uma percentagem muito maior do seu território e não têm uma variedade tão grande de minerais como o Brasil tem. Mas não importa. O importante é que nós tenhamos programas de incentivo à mineração. E isso nós estamos conseguindo construir com a indústria, com o Congresso Nacional e investimentos vultosos também estão ocorrendo. Cerca de 40 bilhões de dólares serão investidos nos próximos quatro anos. Coisa de 50 a 60 bilhões de reais por ano. Ano passado também batemos recorde de exportação em minério de ferro e outros, como ouro e outros minerais que... E foi criada uma agência em 2019? Foi. Foi criada no final de 2018. E em 2019 é que ela foi estruturada, que é a Agência Nacional de Mineração, que vem do antigo DNPM, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral. Então foi criada a Agência Nacional de Mineração, agência essa que tem executado um trabalho excelente, apesar de ter pouco tempo e ainda ter poucos recursos materiais e de pessoal. E o que explica a gente ter essa porcentagem tão pequena de 0,7% de exploração de um setor tão importante como o próprio Paulo citou? Olha, eu diria que até pela riqueza do país, nós produzimos aquilo que necessitamos, ainda exportamos muito. Mas, como eu disse, nós temos um potencial muito grande. E temos que criar um ambiente de negócios para que volte a haver investimentos por outros agentes, além dos que já existem aqui. Vou lhe dar um exemplo. Leilões de mineração não ocorriam há 50 anos. Realizamos o primeiro em 2019, que foi em Palmeirópolis, aqui no Centro-Oeste brasileiro. E esse ano já realizamos outros dois leilões. Então estamos evoluindo nisso. Ou seja, mais empresas vão entrar nesse mercado, mais brasileiros vão poder ter emprego e maior geração de renda. E é importante que se diga que a mineração, ela tem os royalties da mineração, que se chama CEFEM, que é paga aos municípios. E de 2011... É uma fonte de receita. É uma fonte de receita. E de 2019 para cá, já cresceu 45%. Ano passado foram distribuídos 6,5 bilhões de reais aos municípios. Fruto dessas políticas públicas de valorização da atividade de mineração no nosso país. Vamos falar de Eletrobras um pouquinho? Vamos. O governo está preparando uma reestruturação da Eletrobras, já apresentou projeto lá no Congresso Nacional, que está em andamento. Eu queria que o senhor explicasse qual é a importância dessa reestruturação, por que ela deve ser feita, o que a Eletrobras e até a gente como brasileiro vai ganhar com isso. Nós vamos ganhar muito. Primeiro que a Eletrobras, como a Petrobras, é uma empresa maravilhosa que foi criada há 60 anos atrás e que tem prestado relevante serviço no setor energético brasileiro. A Eletrobras é a maior empresa de energia renovável da América Latina. Agora, é uma empresa que já teve uma participação muito maior no nosso setor de energia elétrica. Hoje em dia, ela corresponde a 30% da geração de energia e 45% da transmissão de energia. Ela já teve uma participação muito maior. Se ela não realizar investimentos, e isso ela não está tendo capacidade de realizar investimentos necessários para manter sua participação no mercado, ela, ao longo dos próximos 30 anos, vai acabar. E o que nós queremos é justamente capitalizá-la, para que ela volte a investir no mercado de energia e tenha uma participação importante, como já tem. E é nesse sentido que nós encaminhamos a medida provisória ao Congresso Nacional. Conversamos antes com as lideranças políticas do Congresso Nacional, que têm o mesmo entendimento. A Eletrobras precisa voltar a investir. E nós vamos conseguir isso com a conversão e lei dessa medida provisória por parte do Congresso Nacional. E o projeto de lei de 2019 também está no Congresso Nacional, é isso, ministro? Ele está no Congresso Nacional, esse projeto de lei, mas a medida provisória permitiu que nós iniciássemos os estudos do modelo de capitalização. E isso é capitaneado pelo BNDES. E o Congresso Nacional agora vai definir os parâmetros de como será feita essa capitalização. E a tramitação de um projeto de lei não permitiria isso. Então, essa medida provisória foi nesse sentido. E evidentemente que teve muita contribuição por parte de lideranças do Congresso Nacional e também pelos agentes do setor de energia elétrica do país. A gente vê que os trabalhos no Congresso estão com a pauta muito focada hoje para a pandemia. E a gente sabe que isso é um assunto importante, essa reestruturação da Eletrobras. Como é que o senhor imagina que essa pauta vai caminhar por lá? Tem alguma perspectiva? Algum momento ali de ser pautado, discutido? Tem alguma data? Ó, a dinâmica do processo legislativo, eu costumo dizer, quem dá é o Congresso Nacional. Mas nós trabalhamos juntos com o Congresso Nacional. Apesar da pandemia, nós aprovamos importantíssimos projetos de lei para o setor de energia. Aprovamos a nova lei do gás. Aprovamos parte da modernização do setor elétrico. Resolvemos a questão do risco hidrológico, que represava 9 bilhões em investimentos do setor elétrico. Isso tudo durante a pandemia. Ou seja, estamos trabalhando com o Congresso Nacional e esperamos que até junho, essa medida provisória seja convertida em lei. Lei do gás, que o senhor citou, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro neste mês de abril também. Ela vai realmente atrair novos players, novos investidores? Vai diversificar esse setor no país, que é muito concentrado na Petrobras? Desde junho de 2019, quando, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética, foi criado o novo mercado de gás, que veio culminar com a sanção da nova lei do gás, já começaram os investimentos a vir para o Brasil. Mesmo antes da sanção do presidente, eu recebi empresas estrangeiras que já vieram apresentar bilhões de investimentos no mercado de gás, tanto no transporte do gás que é produzido no offshore, no mar, para o continente. Investimentos que já estão ocorrendo, como novos agentes também estão surgindo. Eu acho que isso é que era o objetivo do novo mercado de gás, dessa lei do gás, e isso está acontecendo. Você falou aí em atrair players, parceiros, e também já falamos aqui de leilões. Eu queria saber quais são as expectativas ainda para esse ano, para o outro ano que vem, a gente esperando que a pandemia tenha dado uma aliviada, mais leilões. O que está vindo pela frente no setor elétrico? Olha, tanto no setor elétrico quanto no de petróleo e gás. Nós estamos retomando os leilões, só esse ano, 2021, serão seis leilões só de energia elétrica. De petróleo e gás serão três leilões. E aquilo que eu falei anteriormente, é importante você dar previsibilidade para o mercado. Como é que nós damos essa previsibilidade para o mercado? Nós temos planos de energia, nós temos um plano decenal de energia e um plano nacional de energia que é de 30 anos, que são atualizados ano a ano. E isso dá uma previsibilidade para o mercado naquilo que será a expansão nesses setores. E, além disso, nós apresentamos o calendário de leilões com antecedência de três anos. Então, eu acho que, com isso, nós damos não só previsibilidade, como também o setor pode se preparar para aportar os investimentos que são necessários. 2020 foi um ano marcado pela pandemia no Brasil e no mundo. A pandemia afetou todos os países. Como é que foi a atuação do Ministério de Minas e Energia, junto com outros ministérios, outros órgãos do governo federal, no enfrentamento à doença aqui no Brasil? Por orientação do presidente Bolsonaro, eu estava com Covid na época, que foi na segunda quinzena de março de 2019. Eu estava em casa e recebi a orientação para estabelecer um gabinete de crise para lidar com os setores de energia e de mineração. Por quê? Porque eles são essenciais. Nós não poderíamos dar atendimento de saúde e sanitária à população se esses setores não estivessem em funcionamento. E a nossa maior preocupação foi justamente com as pessoas que conduzem esse setor. Então, nós acompanhamos, primeiro, cumprindo todos os protocolos sanitários. Segundo, acompanhando, para e passo, dia a dia, através de boletins do Ministério de Minas e Energia, como estava a saúde do nosso pessoal. Tanto nas empresas vinculadas, como nas agências reguladoras e no setor de uma maneira geral. E conseguimos, sim, realizar a nossa missão e cumprir com o nosso papel, que era fornecer energia e minerais à população. E vamos passar por isso e vamos voltar aos leilões, vamos voltar à geração de empregos que ocorreu nesses setores no ano passado e vão gerar muito mais para o futuro. Ministro, infelizmente, nosso programa está acabando, a conversa foi boa. Já deixamos o convite para o ministro para uma próxima entrevista, né, Catiúcio? Voltar para falar dos outros leilões aí que a gente espera que seja de sucesso também. Com certeza, Serão. Eu costumo dizer que eu tenho muito otimismo e o meu otimismo, ele não é fruto apenas de um estado de espírito, que eu acho que é importante que as pessoas sejam otimistas. É por tudo aquilo que nós conversamos aqui, por tudo aquilo que produzimos nos últimos dois anos e vamos fazer muito mais nos próximos anos. Então, eu terei o maior prazer e uma honra muito grande retornar aqui ao programa de vocês. Parabéns. Lá a gente vai acompanhar as redes sociais do Ministério, que vai aparecer aí na nossa tela. Quem quiser mais informações, passa a acompanhar redes sociais, Twitter, quem mais que tem? Facebook, Instagram, todas as informações você encontra lá. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pela participação, ministro. Muito obrigado, Catiúcio. Obrigada a você. Foi um prazer aos dois. Muito obrigada. Boa noite. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Que se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil em Pauta continua aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.